Ponto Certo Restaurante e Pizzaria, a melhor comida caseira preparada no fogão a lenha, no sistema self-service, com dezenas de opções a sua escolha e aquele tempero especial. Ponto Certo Restaurante e Pizzaria oferece também as mais deliciosas pizzas na pedra, a imperdível lasanha, deliciosas poções e muito mais, com aquele atendimento amigo que você tanto gosta. Ponto Certo Restaurante e Pizzaria, Rua Gabriel Luiz Alves, 28, São Tomé das Letras, telefone 3237 1208. Ponto Certo Restaurante e Pizzaria.